Ah, eu tive o momento mais delícia da minha vida agora Comendo esse brownie aqui Ele é de chicadinho Olhem isso Eu juro que esse brownie é muito bom Ele é bom de verdade Eu gosto de brownie, tem muito chocolate Que o chocolate seja Assim Sabe o brownie que tu morde Ele é ao mesmo tempo esfareladinho Se desmancha na boca E apesar disso Tem um chocolate bem consistente Sabe? Chocolate durinho, assim Tenro E macio Tu morde, tu puxa Muito bom E eu não esperava por isso, gente Quando eu mordi veio esse chicadinho dentro Rosa, lindo O nome da marca é brownie dos guris Bó dos guris Ah, guris, vocês, hein Muito bom Muito bom mesmo Olhem, aí vem uma barrinha de chicadinho dentro Esse é o charme dos guris, né Tipo, literalmente Ai, sério, muito gostoso Olha, gente, eles têm muitos Tem esse aqui que é de diamante negro, eu acho É diamante mais amor branco Chocolate branco mais diamante negro E esse aqui é muito grande Tipo, é o mais gordo que eu já vi aqui E aposto que dentro tem chocolate branco também Porque eles são cheios de incrementos, né Ai, aqui tem de óleo E tem uma bolacha no meio também Pra que dá pra ver aqui, ó Olha que legal E aqui tem só de chocolate branco Olha, lá dentro tem o chocolate branco Qual que vocês querem que eu tomo? Ah, e tem a felã normal também Com chocolate branco, esse Mas tem a felã normal também Porque eu da minha mamãe Eu comprei hoje, era a felã normal E, olha, R$4,98 aqui E aqui tem o Facebook deles Que é facebook.brownie dos guris E ele é gordo, sabe É grande, é grosso É muito doce Sabe quando tu tá com vontade de comer doce E, tipo Tu não quer comer uma barra de chocolate Porque é coisa normal Tu não quer comer, sei lá, uma trufa Porque é uma coisa nobre É muito nobre esse brownie E é raro eu dizer, bah, que brownie bom, sabe Porque, geralmente, brownie serve um padrãozinho O brownie dos guris é de arrasar Bom, esse aqui é diamante negro e chocolate branco E olha, ele é bem bonito Bah, ele tem recheio de diamante negro, gente Eu não sei bem se é diamante negro, sabe Porque não diz Deixa eu ver aqui Ah, creio eu que é assim Mas aqui, ó Parece até um mumu Olha como é gostoso Sabe Ai Já veio bem recheadão Ai, olha aqui, ó Dá pra ver que vai vir o recheio branco também Vamos morder bem onde já tem a mancha do recheio branco também E aí tem uma pegada bem diferente do do esticadinho Tá vendo que é um brownie mais escuro? Me parece, eu não sei se é intencional ou não Que é um bolo, o bolo desse brownie é feito de uma forma um pouquinho diferente Esse brownie aqui, diferente do esticadinho Esticadinho me lembrava mais um doce, bem doce assim Tipo, quase um chocolatão Esse aqui me lembra mais um petit gâteau Então, ele tem mais a cara do brownie Tipo, lembra realmente o brownie Mas mesmo assim, ele continua muito original Não é um brownie como eu já vi por aí Muito saboroso Ele é sutil, ele é macio Ele é sutil, ele é macio O chocolate branco Aparece bem menos do que eu gostaria Vocês podem pôr mais chocolate branco Fio guriza, que tem pouco Mas é muito elegante esse brownie aqui Muito chique Apetitoso, né? Dá água na boca Esse E o brownie de esticadinho E o brownie E...